Centro do Granado é fim de jogo. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando pra casa satisfeitos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate tá bom demais pros dois times. Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti